Olá meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Gente, vou mostrar um negócio pra vocês aqui agora Top, top, top Cara, olha só Esse aqui, nós estamos aqui no condomínio Recanto do Lago, em Aragoiana E tem alguns lotes aqui Vou acabar caindo aqui, vocês gostam né? Quando eu caio vocês adoram né? Cara, olha que legal isso aqui Olha só Gente, vocês não estão sentindo como é fresquinho isso aqui Como é gostoso Olha, imagina aqui Você fazendo a sua casa Deixando a mata preservada Olha só Deixando tudo preservado E fazendo a sua casa aqui, no meio Gente, é incrível Como é fresquinho, como é gostoso isso aqui Olha só E nós temos lotes aqui ainda tá? Temos lotes aqui ainda Olha, eu quero mostrar pra vocês isso aí Olha que legal Legal né? Entra em contato comigo E eu vou trazer vocês aqui Pertinho de Goiânia Apenas 35 quilômetros de Goiânia Certo? Lotes a partir de 627 Ó, hoje é dia 10 de fevereiro de 2023 Hoje Parcelinha a partir de 627 Nós temos Me liga Eu vou trazer você aqui Pra você ver essa aqui Essa maravilha que é isso aqui Lindo né? Aí gente E aí E aí